O pessoal estava fazendo a fiscalização durante a madrugada e assim como aconteceu no final da tarde de hoje mesmo foi suspeitado do veículo, o veículo foi abordado e ao conversar com o motor teve que fosse bastante nervosismo da parte dele o que leva os agentes a realizar uma busca mais minuciosa no interior do veículo ao realizar a busca foi encontrado no interior essa quantidade toda de cloridrato, de cocaína, que é a cocaína pura e essa grande quantidade também de pasta base Dentro do último agora, com as atenções, com os mesmos modos do cliente? Exatamente, infelizmente esse tipo de criminoso tem usado artifícios cada vez mais ardilosos eles infelizmente tem envolvido crianças a criança da tarde tinha 10 meses de idade, estava junto com a droga dentro do veículo essa criança também junto com a droga dentro do veículo agora com 3 meses de idade infelizmente o pessoal tem usado todos os artifícios para tentar driblar a fiscalização mas a gente não se deixa bater por isso e continua fazendo as apreensões Na hora, na verdade, ele reocuprou alguns locais que não estariam vindo, que destino a droga teria? Segundo ele, ele pegou a droga em Cuiabá e receberia 5 mil reais para levá-la até Aragarça, até a divisa de Goiás do Mato Grosso Sim, então a Polícia do Governo Federal, essas apreensões são em busca de rotina que os policiais do Posto Atlético do Governo do Leste estão fazendo? Sim, são fiscalizações de rotina, nessa mesma data de hoje, lá em Barra do Garças foi apreendido mais de 50 kg de pasta base também, um outro veículo Então, são fiscalizações de rotina que a PRF faz e vai continuar fazendo o dia todo